Eu vou E aí furacão, conta aquela história pras mulheres Os sete anões falou pra Branca de Neve, quero você Os sete anões falou pra Branca de Neve, quero você Então tá bom meninos, mas vem um de cada vez Que a Branca de Neve agora vai beijar vocês Então tá bom meninos, mas vem um de cada vez Que a Branca de Neve agora vai beijar vocês John John, falou tu desce, o Fábio falou tu sobe O Marcos falou tu quica, Francia falou a gás Augusto ficou te olhando, Vaguinho mandou quebrar de lá John John, falou tu desce, o Fábio falou tu sobe O Marcos falou tu quica, Francia falou a gás Augusto ficou te olhando, Vaguinho mandou quebrar de lá De lá, de lá, de lá, de lá, de lá Meninos vocês são bom, quero ver representar Mas me ensina um passinho pra eu poder dançar Mas me ensina um passinho pra eu poder dançar Desce de frente, de costa, de lado E pinando todinha fazendo quadrado Desce de frente, de costa, de lado E pinando todinha fazendo quadrado Desce de frente, de costa, de lado E pinando todinha fazendo quadrado Fazendo quadrado, fazendo quadrado Os sete anões falou pra branca de neve Quero você Os sete anões falou pra branca de neve Então tá bom meninos Mas vem um de cada vez Que a branca de neve agora vai beijar vocês Então tá bom meninos Mas vem um de cada vez Que a branca de neve agora vai beijar vocês John John, falou tu desce, o Fábio falou tu sobe O Marcos falou tu quica, Francia falou a gás Augusto ficou te olhando Vai guiando o quebra de lá John John, falou tu desce, o Fábio falou tu sobe O Marcos falou tu quica, Francia falou a gás Augusto ficou te olhando Vai guiando o quebra de lá De lá, de lá, de lá, de lá Meninos vocês são bom, quero ver representar Mas me ensina um passinho pra eu poder dançar Mas me ensina um passinho pra eu poder dançar Desce de frente, de costas, de lado E pinando todinha fazendo quadrado Desce de frente, de costas, de lado E pinando todinha fazendo quadrado Desce de frente, de costas, de lado E pinando todinha fazendo quadrado Fazendo quadrado, fazendo quadrado E... 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 OOOOOO!!!